Não, e a pandemia me fudeu de um jeito, socialmente. Pô, tava com um programa na MTV, tava com... Qual o programa? Top 20 e cupim pro meu feed. A gente tava rodando super bem. A pandemia tirou eles do ar, tava prestes a renovar. Por que que tirou? Porque não conseguia gravar? É, porque entrou naquele lance, era no estúdio, né? Entrou naquele lance que, puta, nada pode ser feito, fica em casa. E aí, imagina, até o Pedro Pial foi gravar em casa. E eu gravei os últimos programas em casa. E aí, pô, reajuste de verba e tudo mais. Eu, a gente acabou rescindindo, galeria acabou. E eu tinha... O galeria, gente. O galeria acabou não, tipo, saiu dos... paramos de abrir. É que vamos explicar o que é o galeria, tem gente que não sabe, né? Galeria é o puteiro que eu tenho em São Paulo, com os Carmaroni. Oscar Maroni, cara! Tô usando galeria, é uma balada no Itaim, que eu faço parte do grupo societário. Eu tenho uma noite nas quartas-feiras que, pô, estourou. Foi uma noite que ficou muito marcada no cenário do rap, do hip-hop, como uma noite bem estalinha. E é você que leva a galera pra cantar, né? É você que escolhe, você que se convida. Não, montava tudo, a gente fazia show, teve, pô, Xamã, Vitão, Lucas Carlos... Mano, fala Xamã, eu sempre falava chama. Xamã. Sério? É Xamã que fala? Xamã. Xamã. Inventa qualquer desculpa. Xamã. Gente, mas... Não sei falar. E o galeria vai voltar? Como que é? Então, a gente tá voltando, a gente respeitou, tipo, toda a pandemia, toda a gente... Eu, pô, insider, assim, eu vejo que muitos bares se respeitaram também, não são ninguém pra tacar pedra, pontar, tipo, tem muita gente que depende desse, dessa renda e acabaram abrindo clandestinamente várias... Sério? Sim. Eu não fiquei sabendo, é porque eu não fiquei sabendo de mais nenhuma festa. E a gente respeitou 100% todas as regras e foi... E agora a gente tá abrindo, só que, pô, era um aluguel lá no nosso espaço. Como é que vocês fizeram pra manter? Mano, agiota. Negociaram? Começamos a traficar droga. Ele não para, é. Não, foi, pô, a gente... Ele não guarda a hora o negocinho. A gente tem sócios, pô, os caras estavam preparados, mas foi difícil. E o foda que, socialmente, assim, porque eu tinha 23 anos quando bateu a pandemia. Então, 23 e 24 anos eram os últimos anos que eu tive pra ser imaturo socialmente. Não é legal ver um cara de 25 anos fazendo umas loucuras, você fala, porra... Babaca. Babaca. Com 23 e 24... Babaca igual. Não, você fala, pô, é um jovem, menino, tá se divertindo. Dá lá o menino em cima do palco fazendo pirocóptero, que bonitinho, 24 anos. Você fez? Lógico. Você acha que o Galeria enchia como? Todas as quartas. Todas as quartas. Eu já avisei. Tudo que ele falar, leva em consideração 5%. Hum. 15. Travou. 15, 15, 25, depende do que eu falo. Tipo, tem que... Não é uma regra. Mas aí, você teve que tirar dinheiro do bolso pra manter? Pra eles manter... Ou conseguiu, tipo, negociar aluguel? Não, a gente negociou aluguel. Os sócios... Eu não tenho risco na operação, então eu não tive que colocar dinheiro do bolso. Mas, assim, era uma operação que eu tinha uma equipe própria de quarta. Pô, tava muito legal. Tava muito feliz mesmo com esse negócio. Eu sempre gostei de festa e poder fazer uma festa. Que eu fiz ela do zero. Tipo, pô, não começou lotado fazendo fila no quarteirão. Tipo, foi um bagulho que eu comecei fazendo pros meus amigos. Era um negócio que foi ganhando corpo, foi ganhando corpo, foi ganhando corpo. E quando a pandemia chegou, tava num momento que tava estourado. Tipo, janeiro... Tipo, pô...